Oh, 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 oh Daí a mais simpática do samba, a alonação itaquerense É a garra e a bravura do negro no Quilombo Leandro de Itaquera Daí, nação vermelha e branca Vamos lá em Taquera É pra sacudir O meu pavilhão pega O quilombo de Taquera chegou Leandro é raça, é comunidade Meu amor, o meu pavilhão Pega o quilombo de Taquera chegou Leandro é raça, é comunidade Vamos lá! Teu amor Bonito! Quebrou a uva do meu tambor Com as bênçãos da mãe África O meu leal guerreiro a destilar Vem de ganga, suma, realeza Poder e riqueza, negra valentia Chantou o R A sua energia nos guia E assim consegue suor, lutou Negro, banto, GG na dor Com o braço forte construiu As riquezas do Brasil Tem batu, tem batu que abriu o xirê, axé Deboção, banda e rabomblé Vem só pra festejar Levanta a poeira Cultura afro-brasileira Tem batu que abriu o xirê, axé Deboção, banda e rabomblé Vem samba, festejar Levanta a poeira Cultura afro-brasileira E o tempo? O tempo me fez resistência Do samba, herança da cor Peço de bambas Um arco-íris de felicidade Oxumaré é divindade Taroyê Barbalotinha, abre os caminhos dessa gente Eu sou a moça de um batuque diferente Pra luta Pra luta de zumbi eternizar A negritude está em festa Da uma negra ao longo amanhecer Agora, só que não tem jeito Quem é bate no peito Vermelho e branco até morro O meu pavilhão Pegará o que louco de taquera Chegou! Chegou! Leandro é raça, é convidado Meu arde O meu pavilhão Pegará o que louco de taquera Chegou! Leandro é raça, é convidado Minha oportunidade Meu amor Vamos lá, Itaquera! Agora, gente! Pegou a roupa do meu tambor Com as bênçãos da mãe a brigar O meu réu, meu rei, meu rei Alô, Mestre Augusto! Vem de ganga, suba, meia mesa Poderiqueza Negrava a mentira É chamou! Chamou o herbe A sua energia nos guia E assim, consegue suor no todo Alô, meu presidente Leão! Pegou o banco de regenerador Com o caso pode construir Vamos lá! A sua energia nos guia Não tem batuque, abri o xie A xé De voção da liga Alô, murilo! Pra festejar, levanta poeira, cultura afro-brasileira O tempo me fez resistência A nossa parede, peço de pampas Um arco índice de felicidade O chumaré é a divindade, o aloe Papalote abre os caminhos dessa gente Eu sou um gosto de um batuque diferente Pra luta de sumir e atrizar, a nevito está em festa Eu sou um gosto de um batuque diferente Tá no sangue, não tem jeito, quem é batimento Vermelho e branco até morrer O meu valeão, saca o arco de lago de taquera Chegou, leão, é raça, é convidado Meu amor, o meu valeão Eita, o quilombo de taquera Chegou, leão, é raça, é convidado Meu amor Essa é a mais fácil de adição Eita, oi, é raça, é raça, é daça, é raça, é raça, é raça, é raça, é raça, é raça, é raça que a gente tem que ir de Deus